Três homens foram presos durante uma perseguição da polícia militar depois de um assalto a uma oficina na Zona Norte da cidade de Ribeirão Preto. Esse é o momento que você tem aí que as viaturas tinham acabado de chegar no local e efetuar a prisão, inclusive. Uma corrente de ouro foi recuperada. E o que você está vendo é exatamente esse momento que os policiais tinham acabado de prender, né? Por isso que você vê, até vou fazer um registro aqui, porque a gente sabe como é que são as coisas. Os policiais estão sem cobertura, né? O que a gente chama de uma espécie de chapéu, só para você entender. Para eles, o nome técnico é cobertura. Isso faz parte do uniforme da polícia militar, né? Normalmente não se pode colocar essas imagens assim, mas claro que como nós estamos mostrando aí o fato que os policiais acabaram prendendo um flagrante, aí vale pela informação, vale pela notícia, por isso que nós estamos mostrando para você. E aí foi uma correria tremenda, porque os bandidos inclusive tentaram fugir. Polícia fez o ser, conseguiu prender. E eu tenho mais informações na reportagem, solta aí. A perseguição começou depois de um roubo em uma oficina no Ipiranga. A dupla armada anunciou um assalto dentro do estabelecimento comercial. Funcionários e clientes foram rendidos. Os indivíduos adentraram a oficina mecânica, armados com um revólver calibre 32, na qual posteriormente eles confessaram que estavam utilizando esse revólver. renderam as vítimas, dentre eles funcionários e clientes do local e anunciaram o assalto. Segundo eles, já tinham conhecimento de que no interior do local existia uma corrente de ouro, que era de propriedade de um dos funcionários, e foram, na data de hoje, no intuito de efetuar o assalto e subtrair essa corrente de ouro. A suspeita é que os homens tinham informações sobre o que poderia ser roubado no local. Por informações que nós recebemos, em data anterior, um desses infratores já esteve no interior dessa oficina mecânica, possivelmente já para observar tudo o que haveria no interior dela, e avistou esse funcionário com essa corrente de ouro. Depois do roubo, a dupla fugiu de moto. Durante a perseguição, os criminosos perderam o controle do veículo e caíram. Em seguida, foram presos pelos policiais. Nossas equipes, no instante em que receberam a informação do roubo, ainda em andamento, pela oficina, na Rua Pará, de imediato, deslocaram-se até o local, e uma de nossas unidades de serviço se deparou com a motocicleta, com os dois ocupantes, que acabavam de sair do estabelecimento, ali pela Rua Tocantins. Iniciou-se um acompanhamento, que percorreu diversas ruas dos bairros Ipiranga, Vila Albertina e Jardim Jandaia. Acompanhamento este que terminou de fronte à comunidade de Jandaia, no momento em que os ocupantes da motocicleta vieram ao solo, caíram durante o acompanhamento, saíram correndo a pé, os nossos policiais saíram em seu encalço, também correndo atrás deles, e obtiveram êxito em detê-los. Durante a prisão dos assaltantes, um outro homem também foi preso. Ele tentava fugir com drogas. Ele foi preso em flagrante, e vai responder pelo crime de tráfico. Um outro indivíduo que estava na traficância, pelo local, avistou as equipes, também saiu correndo com uma certa quantidade de drogas, e dinheiro, e foi detido logo à frente também. Os três indivíduos, os dois do roubo e o indivíduo do tráfico, permanecerão presos, pelo crime de roubo consumado, e tráfico de drogas. Pois é, você vê que há uma movimentação intensa aí, né, dos policiais, no momento da prisão, nós estamos mostrando. Obrigado, viu, Tenente Guidoni, parabenize aí toda a equipe também, viu, porque foi uma correria tremenda, depois desse assalto, essa correntinha de ouro, né, tiveram informação, conforme você viu em todo o relato, saíram aí, conseguiram prender esses caras. São ousados demais, né.